Obrigado Carol. É hora de conferir mais algumas informações importantes para essa quinta-feira no nosso Giro de Notícias. A Prefeitura de Laguna divulgou nessa quarta-feira o edital de licitação para a contratação da empresa que será responsável pelas obras de pavimentação da Avenida Maurílio Cafore, no bairro Mar Grosso. A empresa que vencer a concorrência pública também fará a drenagem pluvial da avenida, assim como os passeios públicos e sinalização. Ao todo, são dois quilômetros e meio de pista. Os recursos para a execução da obra são do Governo do Estado, no total de cinco milhões de reais. A abertura das propostas será no dia 22 de junho. Devido ao frio intenso, a Secretaria de Assistência Social e Habitação de Criciúma começou a realizar ações para auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade social no município. Na noite da última terça-feira, foram realizados 21 atendimentos, onde 16 pessoas foram abordadas e 5 foram encaminhadas para casas de passagem. As abordagens sociais são realizadas com a equipe de educadores sociais, com apoio da equipe da Defesa Civil. O motorista flagrado arrastando um cachorro em Morro da Fumaça se apresentou para a Polícia Civil. O homem de 62 anos prestou depoimento ao delegado Márcio Campos Neves, responsável pela investigação, que concluiu que o caso foi um acidente. O motorista contou que esteve no sítio para alimentar os animais e, ao chegar no local, se deparou com um dos seus cães soltos. Então, lhe amarrou o cachorro no carro para depois colocá-lo no canil. Após passar aproximadamente duas horas na localidade, o homem foi embora, já durante a noite, e esqueceu que havia deixado o animal preso ao carro.